Recado para você que ainda não comprou o seu presente de Natal. Doce Magia, bom gosto em moda feminina, ainda dá tempo, não dá, Socorro? Sim, Julinho, ainda dá tempo. Doce Magia, Avenida Marcial Floriano Peixoto, 192. O nosso telefone é 3922-7901. Olha, facilidade para pagar, tem estacionamento aqui em frente à loja, também tem, mas agora é hora de agradecer, Socorro. Sim, Julinho, eu e toda a minha equipe, queremos agradecer a todos os clientes e amigos que estiveram conosco em 2015 e convidá-los também a estarem conosco em 2016. A loja Doce Magia deseja a todos um Feliz Natal e um ano novo cheio de paz. Feliz Natal!